Sobre mim? E aí? Eu sou importante, Alessandra. Pô, mas dá licença. Pera, não era pra estar desse lado, não? Era pra estar de copa. Não é? Aqui, eu tava ali. Tá. Bomber. Pronto. Gravando, gravando. A internet pega bem aqui. Não, eu tô razoável. Tipo, você no celular não conecta, não. Mas a Alessandra não pega? Aham. Ela tá, né? E aí, direitões, tudo suave? Agora pode deixar o pau nela, tá? Porque eu gravei e ela não. Eu não gravei, porque eu tô sem celular. Meu celular tá, tipo, uma bosta. Não tem como gravar direito, então eu tava assim. Eu gravei, tudo certinho. Eu também. Eu gravei, também. Pouco não gravei. Nem venha que eu gravei, sim. Você deveria estar olhando assim pra ela. Pras duas. O combinado era vocês fazerem vídeos juntas e me mandarem pra editar. Estamos de volta no Brasil. Cheguei. E agora a gente tem a edição voltou. Computador agora pra gente poder gravar o vídeo melhor. E agora a gente vai não deixar mais vocês sem vídeo. Por momentos, tentar. É, a turma é lá na escola. Na escola. É porque é o seguinte. Escola no Canadá é muito diferente, certo? Vamos virar já um papo de amigas. Eu até já me destrabelei. A escola no Canadá, ela é muito diferente. Apesar de ela não é aberta como as escolas daqui. Ela é toda fechada. O ginásio é dentro do colégio. Tudo é dentro do colégio. Então, tipo assim. Como assim? É. Tipo, meio que não tem um ar livre. É, não é. Ar livre. Porque neva. Então, tem como dizer. Tem o campo lá de fora. Pra jogar futebol, essas coisas. Mas, eles quase não usam. Porque é fora de neve. Não tem como ser lá fora. Já dá, tá ligado? Mas, tem o campo dentro. Tem o campo. Tem a ginásia dentro. De basquete, de vôlei. Tudo bem. É enorme. É muito grande. Mas... Mas... É. A primeira vez que eu cheguei. Chegou eu e Suri. A gente together. Já tem que falar em inglês. A gente chegou juntas. E... Já pra entrar no colégio. Eu tenho um problema. Porque eu não consegui abrir a porta. Por quê? Porque assim. Tava um jeito de push. Certo? Seria tipo empurrar. Aí, eu tava lá. Puxo, puxo. Quer dizer. É porque tinha. Como se fosse um. Sabe? A porta tem que fazer assim. Pra poder empurrar. Sim. Tinha aqui. Só que não funcionava. Só pra você puxar mesmo. Eu acabei de botar baixo. Não ia pra baixo. Aí, eu fiquei meia hora lá. Tá bom. Não vai. Eu não conseguia. Pô. A minha porta não fazia disso. Aí, chegou alguém. Aí, chegou alguém. Só. Ah, tá. Sim. Como é? De que adianta? Eu tudo, Pauliana. Só tem esse. Pauliana. Pauliana. Tu começa aqui com o tempo. Mentira. Eu não peguei. Muita gente. Peraí. Rafa, eu me ensino somado. Ele assiste juntos. Como é que ele assiste? Ele fala que ele vai acompanhar mais uma coisa que eu meia. Aí, chegou a ver esse menino. Ó, pra você. Peraí. Ele já tá arrumada no momento. Já tá arrumada. Eu me enrogo. Eu me enrogo. Eu me enrogo. Eu me enrogo. Então, gente. Esse é o vídeo. E... Beijo lá. Ressuscita. Ressuscita. Tô viva. Tchau, gente. Quem bota a mão na tela pra fechar? Tchau. Tchau. Tchau.